É isso, o nosso espaço VIP está especial sim, é hora de falarmos sobre o mercado imobiliário, esse mercado que não para de crescer, a criatividade dos nossos incorporadores, dos nossos empresários cearense que a gente assistiu esses meses de veiculação do nosso quadro imobiliário que teve a estreia agora em agosto, a gente recebe ele que é a estrela do nosso quadro que com muito carinho, com muito empenho e com muita experiência faz grandes visitas aos empreendimentos imobiliários. Deu pôr do Cabral, muita alegria te receber aqui, falar desses meses de construção, de parceria, de alegria e de mostrar para o nosso telespectador esses grandes empreendimentos que conseguiram aí lançar no meio de pandemia, mas trazendo sempre o melhor para o mercado, né, ganas de acontecimentos, entrevistas com arquitetos e falar um pouquinho disso, dessa experiência sua conosco, da gente estar trazendo essa informação para o pessoal de casa. Oi Mariana Feitosa, primeiramente muito obrigado por mais uma vez a TV Diário junto com o programa Espaço VIP dá a oportunidade para que os incorporadores possam cada vez mais mostrar as oportunidades, empresas, é um programa que é um sucesso absoluto, nós temos agenda fechada por muitos meses já na frente, todos os incorporadores querendo participar, trazendo suas novidades, porque foi um ano inacreditável para o mercado imobiliário. Nesse momento que a gente está passando, que é o momento que a gente precisa tomar mais cuidados com a pandemia, mas foi um ano de muitas vendas, muitos clientes querendo trocar os seus imóveis, muitas pessoas querendo mudar de apartamento para casa e as construtoras não perdendo essas oportunidades, fazendo lançamentos, os lançamentos estão voltando, que foi algo diferente que aconteceu nos últimos dois anos, que não tinha lançamento, hoje os lançamentos voltando e as oportunidades voltando para você, cliente que quer sempre fazer os melhores negócios. E o Poldo, esse crescimento, você acha que aconteceu devido a taxa de juros menor, as pessoas ficaram mais tempo em casa, quiseram mais conforto, estar com a família? Mariana, é tudo uma união, certo? A taxa mais barata traz aquele cliente que ele tem um interesse em financiar, certo? O imóvel e que não tem um recurso para você fazer uma compra à vista, mas também traz aquela oportunidade daquele cliente que tinha o seu dinheiro no banco, certo? Que fazia os seus investimentos com as taxas rendendo baixíssimas, tá? Inclusive, algumas até negativas, estão fazendo essa transição do mercado dos bancos para o mercado imobiliário. Isso trazendo também grandes vendas, grandes oportunidades. E a gente está aí com muita novidade já para 2021, né? Alguns empreendimentos, conversamos com o presidente do Sinduscom, com entrevista que a gente teve uma base de informação muito importante com o empresário Patriolino. E a gente precisa, nesse momento, saber um pouco do que vem para 2021. Já uma perspectiva, as pessoas estão ansiosas, os lançamentos continuam, o mercado continua a todo vapor. O que é que você tem para dizer e apresentar nas nossas próximas edições aí, Leopoldo? Bom, em 2021, você telespectador que está sempre antenado aqui no quadro do Espaço VIP do mercado imobiliário, você pode ter a certeza. Nós teremos grandes lançamentos, nós teremos grandes oportunidades e, principalmente, nós teremos oportunidades também para aquelas pessoas que estão querendo fazer uma compra mais rápida em sistema de condomínio fechado ou também em incorporação, trazendo também aquele cliente que quer fazer uma poupança por mais tempo junto no mercado imobiliário. Bacana, olha aí, gente. Você não pode deixar de seguir também esse rapaz no Instagram, ele que está sempre nos melhores empreendimentos, nesse círculo do mercado imobiliário e traz sempre muito conhecimento, experiência e jovialidade, não é isso, Leopoldo? É isso, juntamente com você. Feliz 2021 para você, viu? Para nós. Muita saúde, vamos continuar juntos aí, abraçando esse mercado. Sucesso! Sucesso! Sabe quando você come o creme crack, rosquinhas Fortaleza e, de repente, vem uma lembrança gostosa da sua infância ou da sua família? Na verdade, toda vez que você come um produto da Fortaleza é assim. A gente é invadido por lembranças, por pedaços da nossa história, cheios de carinho e de afeto. E isso não acontece à toa, gente. Acontece porque a Fortaleza é uma marca que está dentro da nossa casa há várias gerações. Ela acompanha a nossa vida de pertinho e é por isso que ela sabe que o que nos prepara mesmo para a vida, para o dia a dia, para os desafios, é uma só coisa. O amor, o amor da família, o amor dos pais, dos avós, dos irmãos, o amor que mora em cada uma de nossas lembranças mais gostosas. E o gostinho de um biscoito ou uma torrada ou uma massa Fortaleza é justamente o gostinho bom de saber que nessa vida, quem é amado está sempre bem acompanhado. É a Fortaleza sempre nos lembrando que o amor fortalece.